Se tentarem me calar, porque sou adorador Não vão conseguir o meu existir É a ideia que surgiu em ti O teu coração sentiu Tua mente elaborou O melhor pra mim, meu DNA É o sangue, carmesim Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se pro mundo louco eu sou Eu assumo esse amor Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se tentarem me calar Mesmo assim, Senhor, eu vou te adorar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Porque sou adorador Não vou conseguir O meu existir É a ideia que surgiu em ti O teu coração sentiu Tua mente elaborou O melhor pra mim Meu DNA É o sangue Cabezinho Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Sinto um mundo louco Eu sou Eu assumo esse amor Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se tentarem me calar Mesmo assim, Senhor Eu vou te adorar Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se tentarem me calar Mesmo assim, Senhor Eu vou te adorar Eu vou te adorar Oh, 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 oh Eu vou te adorar Eu vou te adorar